Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou nascido em Curitiba, sou médico veterinário e o lugar que eu escolhi que eu me sinto melhor é no estádio do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada onde eu sinto realmente que eu estou vivo, que meu coração pulsa e todas as emoções estão batendo forte em mim.